Programa VIP, oferecimento óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627 4080, fisioterapia Unimed, agora no bairro Jardim Cuiabá, e Vitalimetais, com showroom e preços especiais na New Glossy. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa VIP desta segunda-feira. Hoje eu mostro pra vocês o lançamento da décima edição da revista Corpo e Arte e também a festa em comemoração aos 15 anos da AMPA, Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão. O evento aconteceu nas dependências da Casa Cor Mato Grosso. Confere aí. Milton Garbujo, ele é presidente do IAESA, que é o Instituto Algodão Social. Hoje é uma noite muito especial, 15 anos de AMPA. O Instituto tem um papel muito importante. Por que ele foi criado, Milton? O Instituto foi criado pra gente fazer as conformidades nas fazendas que plantam o algodão. Quando surgiu com a NR31, o IAESA foi criado pra gente fazer as conformidades dentro das leis, né, e das fazendas, a adequação das fazendas à NR31. E hoje, nessa noite, também tem a premiação Semeando o Bem. Qual que é esse programa? Sendo o Bem, a gente tá premiando alguns produtores que fez alguma ação social, né, dentro das fazendas, né. Na área da educação, na área da saúde, né, na área ambiental, do trabalho. Então a gente tá premiando todas as pessoas que teve alguma coisa, que fez algum trabalho e que semeando o bem. É com muita alegria que a gente relembra a história da AMPA. A história da AMPA é a nossa história, a história do nosso dia a dia. Uma entidade com 15 anos, com uma atuação fantástica, com uma gestão diferenciada, que orgulha a todos nós que somos produtores, que vivemos da lida no campo e que ajudamos a construir esse estado. Isso nos deixa muito orgulhosos e muito felizes de estar aqui podendo comemorar junto com os produtores essa tão importante data. A AMPA tem vários parceiros. Agora com a ProSoja a relação é diferente. Nós temos uma relação de irmãos. E irmão, a AMPA é o irmão mais velho, que nos mostrou o caminho, inclusive no início da ProSoja, até com aporte financeiro. E nossos exemplos são a base da AMPA, entendeu? Uma instituição moderna que tá dando exemplo em todos os sentidos. Tirou os produtores de uma marginalidade. São exemplos para o mundo hoje de sustentabilidade, tanto ambiental como social, abrindo cada vez mais mercado. Tanto é que Mato Grosso hoje é mais de 50% do mercado de algodão. Fruto dessa grande associação que a ProSoja tem o prazer de chamar de irmã. Sérgio DeMarco, ele é presidente da Abrapa. Hoje, 15 anos da AMPA, uma comemoração muito bonita. Até porque a AMPA é muito importante no cenário brasileiro, não só estadual. E hoje também a gente vai falar sobre um programa que é a BR. E esse programa é muito importante por quê, Sérgio? Você falou em AMPA, é importante. É importante sim, a AMPA é tão importante que a AMPA fundou a Abrapa, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Mato Grosso inspirando o Brasil. Exatamente, Mato Grosso criou o Abrapa e daí saíram todas as outras associações estaduais. Quanto a BR, é um programa que vai consolidar os programas que nasceu, principalmente o programa que nasceu aqui no Mato Grosso, chamado IAS, em 2005. A BR, Algodão Brasileiro Responsável. Isso. É o mesmo programa IAS que o Mato Grosso tinha e criou aqui em 2005. E é o mesmo programa que foi criado via Abrapa também, chamado PSOL, em 2009. Hoje nós estamos unindo os dois, as duas siglas, com o mesmo objetivo, que é uma certificação de algodão internacional. Isso é extremamente importante, porque não adianta a gente dizer na mídia e para o mundo todo que a gente tem a legislação mais rígida do Brasil, a NR31 mais crítica do mundo, que é difícil de se cumprir. Nós temos que certificar, não adianta a gente dizer que faz a coisa. E não provar, né? Não provar, nós temos hoje, estamos soltando efetivamente a certificação que chamou a ABR Brasil. É extremamente importante isso. É um programa consolidado o Brasil todo, não é só Mato Grosso. Os nove estados do Brasil que produzem algodão vão ter o ABR. Carlos Ernesto Augustin, presidente da AMPA, Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão. Hoje numa festa muito bonita aqui na Casa Cor, a AMPA que apoia a revitalização do Hospital de Câncer e participa dessa festa e comemora aqui. É uma dupla comemoração. 15 anos de atividade da nossa entidade. Teremos também premiações às empresas de algodão que se destacaram pelo seu trabalho social em suas fazendas e também o apoio que estamos dando à Constituição do Hospital de Câncer, dentro desse evento aqui do Casa Cor. A AMPA é uma união de forças que começou há 15 anos e se fortaleceu de certo modo, que é referência hoje para o Brasil, fora do Brasil, é um exemplo de sucesso. O Mato Grosso representa 50% do algodão no Brasil. A Associação Nacional do Algodão foi criada após a AMPA. A AMPA nasceu antes. Depois da AMPA veio a Nacional e as outras estaduais, que compõem o complexo todo que se chama ABRAPA. E reuniu a AMPA os produtores e o algodão passou a ser produzido de forma empresarial, apostando em pesquisa, sustentabilidade, pilares importantíssimos para o sucesso. Na verdade, as atuações da AMPA se dão em várias frentes. Na parte técnica, de assistência ao agricultor, desenvolvimento de novas variedades, apoio político aos seus problemas, a subvenção do preço, comercialização, apoio também ao desenvolvimento de mercado externo. Enfim, tudo o que tem a ver com o complexo do algodão, a AMPA tudo. 15 anos de história, maior conquista. Olha, talvez foi a, eu diria, a ascensão do Brasil no mercado internacional. Porque o Brasil passou de importador de algodão a exportador. E hoje nós somos o terceiro maior exportador de algodão no mundo. Agora, desafio, os próximos anos nós temos, ano que vem nós vamos inaugurar uma nova sede, de três, quatro andares. Enfim, muita coisa para ir na frente. Olha, parabéns a todos os produtores de algodão do estado de Mato Grosso, que através da AMPA, a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, vai ajudar e muito o Hospital do Câncer a equipar esses 6 mil metros de obras finalizadas, que serão deixados pela Casa Coro Mato Grosso em 31 de outubro. Além dos equipamentos, a AMPA vai ajudar também na compra de todos os mobiliários necessários para o funcionamento dessa nova ala do Hospital de Câncer, tá bom? Parabéns a todos vocês. E olha, no próximo bloco eu vou mostrar a festa de lançamento da décima edição da revista Corpo e Arte. Fica aí, voltamos rapidinho. Até já. E olha, no próximo bloco eu vou mostrar a festa de lançamento da décima edição da décima edição da décima edição. E olha, no próximo bloco eu vou mostrar a festa de lançamento da décima edição da décima edição da décima edição da décima edição da décima edição. Legenda Adriana Zanotto